É o último item da pauta, item de número 11, pedidos de medida cautelar que foram interpostos pela Santo Antônio Energia SA, SAESA, com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos relativos às operações do mercado de curto prazo referentes à usina hidrelétrica Santo Antônio e com vistas à suspensão do aporte de garantias financeiras exigido pela Câmara de Comercialização, bem como a respectiva liquidação financeira e análise da proposta apresentada pela SAESA para pagamento do débito junto à Câmara de Comercialização, de que trata o despacho número 946 de 2018. Diretor-relator, Tiago de Barros Correio. Então, a Santo Antônio MGSA, SAESA, detentora da concessão da usina hidrelétrica HHS Santo Antônio, iniciou controvérsia judicial sobre a regra regulatória de aplicação do fator de disponibilidade, que é o FID, e obteve decisão judicial de natureza liminar favorável à usina Santo Antônio. Em 5 de abril de 2016, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal 1, da TRF1, em favor da SAESA, que eximia o HHS Santo Antônio da apuração da indisponibilidade de suas unidades geradoras. E no dia 11 de abril, o STF negou o seguimento à reclamação realizada pela empresa, restabelecendo a decisão do STJ, que havia suspendido a eliminada SAESA. Em 19 de 4 de 2018, a SAESA protocolou medida e pedida cautelar para suspensão do aporte de garantias financeiras exigido pela CCE, bem como respectiva a liquidação financeira. Em 24 de 4, este colegiado deliberou pela concessão de medida cautelar ao requerimento administrativo apresentado pela SAESA nos termos do despacho 946, publicado no dia 25 do 4. O referido despacho fixou o prazo de até 5 dias após a publicação na decisão para a CCE apresentar à SAESA o débito definitivo referente ao fator de disponibilidade, devendo à SAESA no prazo de até 10 dias após ser notificada pela CCE dos valores a serem pagos, apresentar à ANEL proposta de pagamento da dívida, condicionada à renúncia da discussão judicial sobre o tema, após a deliberação do seu conselho de administração. Em 27 de 4, em atendimento ao despacho 946, a CCE disponibilizou o valor do débito da SAESA no montante de R$ 724 milhões. Em 2 de maio de 2018, em cumprimento ao despacho 946, a CCE informou à ANEL que procedeu à divulgação do valor do débito tanto à SAESA quanto aos agentes de mercado. No dia 7 de 5, a SAESA interpôs pedido de reconsideração em faixa do despacho 646. E no dia 9 de 5, também em atendimento ao mesmo despacho, a SAESA apresentou proposta de pagamento do débito em questão. No dia 18 de 5, em reunião na ANEL, os representantes da Aguaia Santo Antônio solicitaram a oportunidade de protocolar novo requerimento com esclarecimento sobre a questão judicial e a reavaliação das condicionantes constantes da proposta original. No dia 21 de 5, a SAESA requereu a retirada do processo de pauta da presente reunião pública sob o argumento de querer apresentar até o dia 24 esclarecimentos e ajustes contra a proposta de pagamento com o compromisso de requerer até a data de hoje a suspensão da medida de contra-cautela que a SLS 2102-DF, cujo agravo regimental encontra-se pautado para julgamento da Corte Especial do STJ, no dia 6 de 6 de 2018. No dia 22 de 5, a SAESA encaminhou a ANEL cópia do pedido de suspensão do rito processual da medida de contra-cautela e reiterou o pedido de retirada de pauta do presente processo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria havia opinado pela concessão da medida cautelar por considerar que estavam presentes os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Isso porque era necessário ter um juízo de certeza acerca do valor do cálculo do débito efetuado pela CCE. E esse juízo de certeza foi feito, de modo que atualmente não há dúvidas sobre o valor devido pelo agente. E, no tocante à suposta incapacidade financeira do agente de honrar seus débitos, a ANEL possui competência para autorizar a CCE a parcelar os valores devidos, inclusive fixando condições dentre as quais a necessidade de desistência das ações judiciais. portanto, a Procuradoria opina pela revogação da cautelar, podendo a diretoria autorizar o parcelamento do débito a ser implementado pela CCE, na forma e condições que entenderam adequadas. Então, de início, cabe mencionar que os representantes da SAES, em reunião na ANEL, buscaram a solução regulatória sobre o tema, sob a alegação de que não dispunha de recursos financeiros para soldar o débito junto à CCE, daí surgindo a possibilidade de a empresa apresentar uma proposta concreta para alcançar a tal solução. Assim, a diretoria colegiada por meio do despacho de 946, de 2018, facultou a SAES apresentar à ANEL o propósito de pagamento do débito perante a CCE, com proposição de renúncia da discussão judicial sobre o tema. Todavia, registro que o principal objetivo da decisão, que visava a solução administrativa para o acionamento do débito da SAES, não foi alcançado, uma vez que a proposta apresentada desbordou o limite do razoável. Assim, de plano, não acolho os seus termos. Vários motivos embasam esse entendimento. Primeiro, destaco a inclusão de matérias estranhas ao objeto da proposta, a exemplo do reconhecimento dos custos de recomposição do log-boom e do pagamento pelo uso de transformador provisório, condicionando a apreciação dos mesmos pela ANEL para o acionamento do débito, mediante encontro de contas entre o débito objeto da proposta e os supostos créditos pleiteados em processos que ainda se encontram em fase de instrução. Tais supostos créditos pleiteados pela SAESA dependem de análise pormenorizada, tanto do ponto de vista do mérito, do ressarcimento, quanto dos valores pleiteados, questões que estão em fase de exame pelas áreas da ANEL. Segundo, registra a dependência da proposta a condicionantes externas. Há exemplo da assinatura de aditivo contratual aos contratos de financiamento junto ao BNDES, bem como de condicionantes internas, como a conclusão da análise daqueles pleitos relativos ao log-boom e do transformador, até setembro de 2018. Cabe lembrar que o presente processo trata de créditos de terceiro, demais participantes do MRE, que guardam o desfecho célebre da questão, com vistas ao recebimento dos valores que lhes são devidos. Nesse sentido, a ANEL tem atuado de forma a facilitar uma solução equilibrada entre os agentes, o que não envolve condicionar o pagamento às questões de financiamento sobre os quais a ANEL e credores não têm qualquer participação ativa. Terceiro, as condições propostas para efetivo pagamento, prazo e remuneração, distoram significativamente das situações pretéritas já autorizadas por essa agência, a exemplo do despacho 758, de 29 de 3 de 2016, que permitiu a cobrança de débitos do MCP decorrentes da repactuação do risco hidrológico em até seis liquidações, com atualização do débito remanescente em cada mês, utilizando-se a taxa de 1% ao mês em correção pelo IGPM. Igualmente, o despacho 334, do 10 de outubro de 2017, permitiu à CHESF apresentar propostas a CCE de parcelamento de débito originado de erro material no cálculo do FID da CCE em até seis liquidações, com atualização do débito remanescente a cada mês, utilizando-se também a taxa de 1% ao mês em correção pelo IGPM. Também houve permissão de pagamento, parcelamento à própria SAESA, para a questão afeta ao FID, com substanciado no espaço 3.381, de 2017, que autorizou a CCE a analisar e decidir quanto ao pedido de parcelamento da SAESA, definindo suas condições. Com base nessa autorização, a CCE, na reunião de número 986 do seu Conselho de Administração, decidiu por acatar a proposta de parcelamento em dez parcelas mensais, com a atualização do débito remanescente a uma taxa de 1% ao mês em correção pelo IGPM. Como vistos, para todos os parcelamentos praticados, o juros remuneratório foi definido em 1%, enquanto a proposta da TAESA, hora em análise, traz redução significativa desse valor. Entretanto, entendo que as condições de parcelamento, que são os prazos e encargos, poderão ser melhor definidas pelos credores a partir da proposta de encaminhamento adiante sugerida. Apesar de me ater apenas na análise da viabilidade da proposta, registro que discordo do argumento levado aos tribunais superiores pela TAESA, de que a ANEL, reconhecendo o perigo da insolvência da empresa, resolveu considerar a medida cautelar. E produziu fato novo, superviniente, em sejar por parte do judiciário o reconhecimento da perda superviniente do interesse de agir da ANEL, com a revogação da suspensão liminar anteriormente deferida. Tal fato denota contradição por parte da SAESA, ao mesmo tempo em que alega que a ANEL teria reconhecido tal direito. Requer ao Poder Judiciário um novo pedido para suspensão dos débitos referentes ao FID. Cabe esclarecer que, em nenhum momento, a ANEL reconheceu o direito da SAESA a não arcar com o FID, ao contrário, a ANEL apenas permitiu à empresa apresentar uma proposta firme, com vistas a equacionar o débito decorrente do FID. A proposta traz expressa dependência às determinações e condições, como assinatura aditiva contratual aos contratos de financiamento firmados com o BNDES e bancos repassadores para o reperfilamento da dívida. E a conclusão da análise pela ANEL dos créditos referentes ao LogBum e transformador provisório. E a conclusão pela ONS e CCE dos créditos referentes a disponibilidade passiva e desporvos. Daí a motivação para não acolhimento dos termos pela ANEL. Em síntese, tanto no mérito quanto na forma de encaminhamento, a proposta não merece prosperar e não existir não sei o que há espaço para eventuais ajustes de seu termo diante de seu distanciamento objetivo inicial. Nesse sentido, e tendo exaurido a possibilidade, via administrativa, no âmbito da ANEL, de prosseguir na busca de solução para o coacionamento do débito da SAESA perante a CCE. A essa altura, vale consignar que a medida cautelar foi concedida, porque naquele momento, segundo o alegado, persistiam dúvidas quanto ao valor a ser aportado em razão da liquidação da CCE. Nesse sentido, entendi presente a fumaça do bom direito, dada a definição dos valores a serem fornecidos pela CCE, para adepto da OHS Santo Antônio, junto aos autores participantes, o mecanismo de realocação de energia e MRE, que são os credores. Daí a fixação do prazo de cinco dias para a CCE apurar e divulgar o valor final, o qual não foi contestado pela SAESA. Portanto, não mais subsiste o motivo que ensejou a aplicação da cautelar. Por outras palavras, não mais persiste, sem dúvida, quanto ao valor a ser aportado. Todavia, regisse que a SAESA se comprometeu, via correspondência, até 24 de maio, a apresentar nova proposta, de forma a superar os pontos acima mencionados, bem como a requerer, até o dia 22 do 5, a suspensão do rito processual na medida contra a cautela SLS 2102, o qual foi cumprido. Em relação à solicitação de retirada do processo de pauta, entendo inoportuna, dada a urgência e relevância do tema, pois aqui não se trata de negociação, mas da mera forma de quitação de uma dívida incontroversa. Todavia, entendo que a CCE poderá avaliar a possibilidade de concessão de parcelamentos. Portanto, a CCE, junto aos seus associados, poderá avaliar a conveniência e oportunidade, as vantagens e as desvantagens da concessão de parcelamento do débito em questão, bem como fixar os encargos financeiros decorrentes, que são os juros e as correções. Há exemplo da decisão constante do espaço 3.381. Então, diretor, de certa maneira, eu não entendo que cabe a ANEL conduzir um processo de negociação. Cabe receber uma proposta de parcelamento e encaminhar aos credores e dar autorização para que isso possa ocorrer, já que não há nas regras de comercialização regra genérica para isso. Tem que ter autorização específica no entendimento da própria CCE. Então, nessa hipótese de ser reencaminhada uma nova proposta, fica estabelecido como condição inafastável que a saída desista das demandas judiciais em que se discute a apuração do FID, das unidades geradoras da Água e Santo Antônio, devendo apresentar a cópia do requerimento de extinção dos processos existentes, no qual contém o número dos respectivos protocolos judiciais nos termos do Código do Processo Civil. Por óbvio, na hipótese de insucesso das tratativas junto à CCE, caberá a cobrança integral do débito. Então, diante do exposto, se considerando que consta o processo 48.500.004739.2014.x90, eu voto por não aprovar a proposta de pagamento de débitos apresentados pela Santo Antônio Energia Saeza em razão das condicionantes, determinar que a Saeza apresente nova proposta sem condicionantes diretamente à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é quem deve conduzir a negociação sobre o parcelamento. Autorizar a CCE que analise e decida quanto ao eventual parcelamento do débito pela Saeza sem condicionantes e, caso aprovado, defina as condições para operacionalização em até 45 dias da publicação desse despacho. Então, quais seriam as formas de juros, o número de parcelas? Esses condicionantes aqui são aqueles estranhos ao processo. Condicionar decisões a reperfilamento de dívidas, senão não pode. Quatro, estabelecer como condicionante para eficácia do item 3, que a Saeza apresente a cópia do requerimento de extinção do processo existente, no qual contém números dos respectivos protocolos judiciais nos termos do Código de Processo Civil. E cinco, revogar a medida cautelar de que trata o despacho 946, de 24 de abril de 2018, já que não há mais a dúvida sobre o valor líquido a ser cobrado. O voto, no item 3, diretor-geral para proclamar, é sem condicionantes da Saeza. Em discussão? É, aqui eu acho que a proposta que faz o relator está em linha com o grande esforço que nós temos feito. Isso não é só um discurso, é uma prática de baixar o nível de judicialização. Quer dizer, a gente tem interagido com os agentes, no caso da Saeza, claro que a gente tem sensibilidade que esse valor para acomodar no fluxo de caixa do agente é um desafio. Então, achamos que o princípio de poder parcelar, ele é válido. Mas, como foi relatado, eu acho que o ambiente mais apropriado para essa discussão acontecer no âmbito da CCE, claro que a CCE vai facilitar um processo entre devedores e credores. Eu acho que os parâmetros, o contorno desse parcelamento já está dado, inclusive essa necessidade de que, de fato, sejam desistidas as ações. Na medida que o parcelamento for viabilizado, isso tem que fazer essa opção em definitivo para resolver no âmbito administrativo. Eu acho que o que está encaminhado aqui está adequado, porque a gente sabe que o empreendedor está buscando, de fato, resolver a questão. Não só esse parcelamento, mas junto aos credores, os agentes financeiros do empreendimento, buscando realmente uma renegociação da dívida para ajustar o fluxo de caixa à sua real condição de honrar com esses compromissos. Diretor, acho que vale o registro. A gente está dando a oportunidade dela reformular a proposta até o dia 28 de maio. Ela mesma tinha solicitado por correspondência somente até o dia 24. A gente está dando prazo até a segunda-feira, até para que ela possa fazer já uma proposta que, originalmente, já chegue perto de algo que a CCE e os credores possam aceitar. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por 1. Não aprovar a proposta de pagamento do débito apresentado pela Santo Antônio Energia CSAESA em razão das condicionantes que ela estabeleceu na proposta. Determinar a CSAESA que apresente nova proposta sem condicionantes diretamente à Câmara de Conversação de Energia Elétrica, CCE, até o dia 28 de maio de 2018. 3. Autorizar a CCE a analisar e decidir quanto a eventual parcelamento do débito pela SAESA, sem condicionantes, por parte da SAESA, né? E, caso aprovado, definir as condições para sua operacionalização em até 45 dias da publicação do despacho que retratar essa decisão. Estabelecer como condicionante para a eficácia do item 3, que a SAESA apresente cópia do requerimento de extinção dos processos existentes, na qual contenha o número dos respectivos protocolos judiciais nos termos do Código de Processo Civil. E, por último, revogar a medida cautelar de que trata o despacho 946, de 24 de abril de 2018. Só para reforçar e enfatizar, o despacho que vai retratar essa decisão que acabamos de tomar será publicado amanhã. Importante que tanto a SAESA como a CCE, então, já tenha isso no radar de maneira muito firme, porque os prazos são relativamente curtos para um desafio do tamanho de fazer a negociação de parcelamento dessa dívida. Bem, então, esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 17ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. Só para regras. Então, será que seumes pedalizando? Um, provavelmente já形nya pode poder fazer o sexto-feil da minha relação. Vamos lá. Um, vocês肯 iram também doloroso.